Glória a Deus! Glória a Deus! Continua! Continua junto às cordas! Pois é lindo, adeus! Eu nunca gostei da galerinha com o cloro por eles! Eu nunca gostei da galerinha com o cloro por eles! Eu nunca gostei da galerinha com o cloro por eles! Amém. 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 Deveja ver se comportar E vejo a dor Este anoro Este encontro Deveja ver se comportar O Senhor